E claro que os campinenses estavam ligados no debate dos candidatos a prefeito, que teve transmissão também pelo YouTube. Bruna Moraes e o cinegrafista Ricardo Fraga estiveram em alguns locais da cidade para mostrar repercussão. Olhos atentos, voltados para a TV. Nessa reta final, cada resposta faz a diferença na hora de escolher o candidato ideal. O debate realizado pela Redita entre os candidatos que concorrem à prefeitura de Campina Grande movimentou a cidade. Em casa, no trabalho ou pelo celular, a população se manteve atenta à discussão calorosa entre Bruno Cunha Lima, do União Brasil, e Johnny Bezerra, do PSB. Vamos de imediato para o primeiro bloco e como será o seu desenvolvimento. O momento político foi acompanhado por Dona Zélia e seu Romualdo junto com a família. Eles ouviram os candidatos e as propostas apresentadas por eles. Depois, a hora foi de conversar e avaliar a desenvoltura dos prefeitáveis. Eu acho muito importante, porque tem muita gente ainda que está indeciso. E a gente assistindo, principalmente essa semana que é a última, já influi muita coisa. Eu parabenizo a Redita por fazer isso por nós, não é? Porque tem muita gente que votou em branco, que não quis decidir. E agora, vendo as propostas deles, pode ser que mude de ideia e que eles falem em projeto, falem no que vai apontar para Campina Grande. Porque quem tem a ganhar é Campina Grande. É um espaço muito importante. Eu já inicio parabenizando a emissora, né? Porque é uma oportunidade que nos dá para, principalmente em família, estarmos debatendo sobre isso. Já para ser o Romualdo, é preciso acalmar os ânimos e mostrar mais do que eles têm para oferecer à Campina. É importante, porque é a última semana da campanha, né? Os dois aí é bom, porque vai dizer o que tem que fazer ainda. Eu quero parabenizar os dois candidatos, né? E pedir aos dois para maneirar um pouquinho sobre a brabeza deles ali, aquele xingando um morto, acusando, que eu acho que é muito chato, né? Principalmente essa semana, que é outra semana de debate. Com o segundo turno se aproximando, a expectativa é que a corrida à Prefeitura de Campina Grande vá se afunilando. O debate na Redita foi apenas o início de uma semana decisiva para a rainha da Borborema. Um momento importante para que os dois candidatos mostrem à população as propostas de forma mais clara e, a partir daí, o eleitor consiga escolher a melhor opção. É importante, porque assim a gente conhece os candidatos, conhece as propostas deles, o que é realmente assim que vai trazer a melhoria para a nossa cidade. Eu vejo a importância do candidato esclarecer os projetos, que é bom para a cidade e, ao mesmo tempo, a gente, como eleitor, ficar ciente do que é melhor para a nossa cidade. É aí que o eleitor vai ter a oportunidade de ver os seus candidatos, os projetos de cada candidato e tirar suas conclusões. E é muito importante. As redes sociais também foram palco de um diálogo caloroso entre os eleitores, já que o debate foi transmitido ao vivo pelo YouTube. Durante a exibição, o chat ficou bastante agitado. Propostas apresentadas, debate finalizado. Agora é hora do eleitor formar sua opinião e escolher aquele que ocupará a Prefeitura de Campina pelos próximos quatro anos. Deixa eu agradecer a Dona Zé e o seu Romualdo, nossos telespectadores fiéis, que abriram as portas de casa também para receber a nossa equipe durante o debate. Adorei conhecer vocês aqui no vídeo também, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.